E aí pessoal, belezinha? Vamos gravar um videozinho aqui no Shopping Juscelino Kubitschek, o Shopping JK. Olha o que a gente encontrou aqui, se não a Ducati, tá? Então vamos lá, vamos mostrar uma marca onde o ponto aqui principal é a exclusividade. Olha só. Vamos entrar aqui, conversar com o pessoal. Aqui algumas motos já são conhecidas nossas, né? Como a Diável, né? Que a gente já viu aí nos passeios. 848, que a gente também viu nos passeios. Essa aqui é uma moto que a gente não viu no passeio. E tem toda a linha aqui. Motar, né? Nós temos aqui também uma Naked, né? Que é a Ducati Monstro. Vamos pegar aqui a galera aqui para o pessoal explicar aqui o trabalho. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o Claudio, que é o gerente aqui da Ducati, aqui no Shopping Juscelino Kubitschek, aqui no Shopping JK. E aí Claudio, beleza? Tranquilo e você? E ele vai mostrar a linha Ducati para nós, tá? Vamos começar aqui por essa máquina aqui, que é a Ducati. Essa é uma Monster 796, é uma moto Naked, tem 87 cavalos. Essa moto é uma delícia de andar, super leve, tem um torque em baixa excelente. Então ela é uma moto que fica muito confortável para você andar no dia a dia. Uma característica marcante da Ducati é o motor em L, né? Não é V, né? Não. É uma característica diferente. Todo mundo acha que é em V e não é. É L. E esse motor aqui, todos são dois cilindros? Todos eles são bicilindros. Todos bicilindros, interessante. E eu já tive uma moto bicilíndrica e realmente a moto tem as qualidades, principalmente a entrega de potência, é isso? É isso. Que é diferenciada de uma moto 4. É porque você consegue no motor bicilíndrico, você consegue ter força em baixa e média em alta. Diferente de um motor 4 cilindros que ele só vai funcionar perfeito em alta rotação, entendeu? Ele tem que estar sempre cheio para você ter toda a entrega de potência. Isso é verdade. E eu peguei uma moto, não se compara com uma Ducati, tá? E eu senti essa diferença. Em curva era excepcional o motor dois cilindros. E essa aqui é feita especialmente para a pessoa ter um conforto, né? A pegada dela, né? Na cidade, até mesmo para passeio. Mas a pessoa que quer andar em uma posição mais amigável aí. Se o pessoal quiser vir buscar uma dessa hoje, quanto que o pessoal vai gastar? 37.900 reais. Poxa, bacana, hein? Olha, me surpreendeu realmente, viu? Eu estava chutando aí 40, 50, 30, 37? 900. Show, show. Quem quiser vir buscar uma Ducati aqui, um preço hipercompetitivo, hein? Sem dúvida nenhuma. Hipercompetitivo, muito bom mesmo. Na minha cabeça eu chutava um preço muito maior para essa moto aqui. Muito bom. Freio Brembo, já vem com aeroquipe. Quanto tá? ABS. ABS. Controle de tração. Controle de tração, power control, não? Não precisa, né? Não precisa. É média de cilindrada. Cavalaria dela, quanto que é? 87 cavalos. 87 cavalos. Olha, pessoal, que opção. Está na briga das naked mesmo, hein? Muito bom, muito interessante aqui o preço. Vamos agora para uma outra. Essa aqui é a Multistrada, né? Essa é a Multistrada da ABS. Essa moto hoje para 59.900 reais. E essa moto tem uma vantagem muito grande agora no mês de fevereiro. É que a Ducati está fazendo uma promoção nela com 50% de entrada e o saldo em 24 vezes sem juros. Olha aí, pessoal. As motos da Ducati eu fazia uma... Você vê como é bom a gente fazer esse tipo de vídeo. Eu tinha na minha cabeça uma coisa totalmente diferente. As motos da Ducati estão extremamente competitivas. Essa aqui é a Multistrada, 1.200 cilindradas essa moto aqui? 1.200 cilindradas. Essa moto tem 150 cavalos. Que foguete, hein? Mas você tem duas formas de pilotar. Você pode pilotar ela com 100 cavalos se você for andar na cidade. E a moto fica mais confortável por ela ficar não tão agressiva. Então você anda com ela mais suave. E você não precisa dispor de tanta potência para andar no trânsito. Ela tem o power control. Que bacana. E quando você for para a estrada, aí sim você pode colocar 150 cavalos e usufruir de toda a potência que ela permite. Olha, pessoal. Fantástico, hein? Tem um amigo nosso aí, pai do Celso, que anda com uma Multistrada. Agora, ele inclusive anda em autódromo com ela. Ah, é? Anda lá em Interlagos. Ele anda na rua com a gente, mas inclusive entra no autódromo. É uma moto espetacular. Fantástico. Essa também é a Multistrada? Essa também. Essa é a Multistrada S Touring. Ela já vem com as duas malas laterais. Para quem gosta de fazer viagens de final de semana e tudo. Já tem como você guardar suas coisas. Essa moto vem com a suspensão eletrônica, cavalete central e aquecimento de manota. Olha aí, pessoal. O preço dela é R$ 71.900 e ela também, esse mês de fevereiro, está na promoção de 50% de entrada e o saldo em 24 vezes, sem juros. Essa aqui é para quem curte fazer aquele rolê aventura, né? A moto já vem pronta. Pronta para o pessoal só pegar e pôr na estrada. Fantástico, hein? Muito legal. Essa outra aqui. Essa é uma Multistrada Pikes Peak. Essa é uma edição comemorativa pela corrida Pikes Peak que tem lá fora. A Ducati, como ela por três anos seguidos, foi quem ganhou a competição Pikes Peak. Por isso ela fez essa edição, onde ela vem com as peças em fibra de carbono. Ela vem com a roda Marquezine forjada. Roda mais leve. Roda mais leve. Mais leve. Show. São três quilos a menos. Show de bola. Ela vem com a ponteira Termignone, além da ponteira original. Então, o cliente que comprar uma Pikes Peak, ele leva os dois escapamentos. Show de bola. Olha só, pessoal. Carbono. Essa roda é carbono também? Essa roda é... Não é liga. É liga. Especial. É, conheço essa roda. Essa roda a pessoa usa no SBK, Moto 1000GP. Ela vem com o banco na costura em vermelho, que é um detalhe muito bonito dessa moto. Pintura diferenciada. Chique demais. Branca e vermelha. E ela também vem com duas bolhas frontais, uma em fibra de carbono e uma transparente maior, que é para estrada. Olha só, hein, pessoal. Regulagem, né, da altura, a bolha. Além disso, ela vem também, tudo é um estrada. Ela já tem quatro programações de módulo pré-configuradas, entre o ABS, a potência e o controle de tração. E você pode dispor do mapa que você quiser, só com um toque no botão. Então, essa moto, ela tem o power control, certo? Certo. Controle de tração. Controle de tração e ABS. Pessoal, máquina. E quanto que o pessoal vai... Além disso, ela também tem a chave keyless. Você não precisa colocar a chave e virar. Basta estar com ela no bolso para a moto funcionar. É verdade. Olha só. Essa é muito chique. Olha lá. Sem chave, pessoal. Tá marcado ele tem um banho. Que painel lindo. Diga-se de passagem. No caso aqui, ó. Ela tá configurada no módulo Urban. Com 100 cavalos. Controle de tração no nível 6. ABS no nível 3. E a suspensão programada para uma pessoa só. Aí você pode configurar ela para o Sport. Para o Touring. Para o Urban. Ou para o Enduro. Dependendo de qual forma que você quiser usar. No caso da versão Sport. Ela já altera a moto para 150 cavalos. DTC, que é o controle de tração no nível 4. E o ABS no nível 2. Então você vai ter uma ação menor de controle de tração. Então ele vai te dar uma condição mais esportiva. De pilotagem e a mesma coisa com o ABS. Comentando novamente o painel. Painel inspirado em MotoGP, né? Em MotoRace. Em Moto de competição, sim. Em MotoRace. Fantástico. Lindo. Ducati sempre primou pelo bom gosto. Agora esse da chave aqui. Sinceramente não tinha visto ainda. Muito legal. Olha só, pessoal. Ah, mostra a frente dela com o LED aceso. Show. Adorei essa aqui. Lindo. Falamos o preço já, não? 81.900 reais. É a versão Pikes Peak. Então essa Ducati. É a versão comemorativa. Pikes Peak. Pikes Peak. Pikes Peak. É aquela prova de subida, é isso? Isso. Essa prova eu acho o máximo. Show. E essa aqui é a hiperestrada? Hiperestrada. Qual a diferença para as demais? Ela é uma versão Turing da hipermutard. Ela vem com a suspensão um pouquinho mais baixa. Já vem com as malas laterais. Vem com o banco com apoio maior. E vem a bolha para tirar o vento da cara. Todas elas vêm com freio Brembo com aeroquipe. Essa aqui é de assistência, o que ela tem? ABS, controle de tração e dois níveis de pilotagem. O motor dela é? Micilíndrico. 800 cilindradas. Essa moto tem 87 cavalos também. Vamos dizer que essa aqui seria uma versão mais light dessas que nós vimos até agora. Sim, da Multistrada. Da Multistrada. E essa aqui, o pessoal vai desembolsar quanto para levar para cá? 51.900. E essa também está na promoção com 50% de entrada e saldo em 24 vezes, sem juros, até o final de fevereiro. Eu vi que uma característica das Ducati é o peso, né? São motos leves. São motos leves. Eu achava que a minha moto era leve. Depois que me falaram o peso da Ducati aqui, eu falei, poxa, realmente é impressionante que os caras conseguem entregar aí numa moto, no caso aí, moto até de 1.200 cilindradas. A gente vai continuar aqui. Fantástico. Vamos pular essa aqui e vamos ver a da linha Speed, a 848, que eu já tenho referência dessa moto, boas referências. O pessoal fala que é uma moto muito boa. Aí vamos saber aqui quais as características dela. Essa daí eu vou te colocar o Serginho, que é o especialista em 848, que vai te dar todos os detalhes da moto. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, César. Opa, fui. Vamos lá. A Ducati 848 é uma motocicleta que ela foi produzida lá fora em 2011. Chegou aqui no Brasil. Ela não entrou no item D na sonigação, porque todas as motocicletas da Ducati são nacionalizadas, né? Certo. Menos a 848, porque lá fora mudou o modelo. Hoje o modelo lá é 899. Então, ela é como se fosse uma mini panigada. Mas a 848, ela é 140 cv de potência de motor. É uma puro-sangue, já vem com amortecedor de direção. Não tem ABS, não tem controle de tração. Mas é uma moto extremamente leve. Assim, espetacular pra dirigibilidade em autódromos, estradas. É uma moto extremamente esportiva, né? A Ducati, ela tem as duas linhas que utilizam esse motor da 848. E a gente costumava falar que era puro-sangue. Tanto a Street Fighter quanto a 848 Evo, que é essa versão aqui, é motocicleta realmente que vem da tradição da Ducati, que é performance em pista. Sem contor de tração e sem pre-ABS. Ou seja, só o piloto muito experiente consegue domar essa moto. Olha só. Olha a cara dela aqui, pessoal. O pessoal que... Se o pessoal... É fantástico. Um detalhe, pelo fato do motor dela ser um motor em L, dois cilindros, ela tem uma... A largura dela é imbatível. Pode ver, ela é bem estreita, né? Ela é uma moto estreita. Isso é incrível, né? Uma moto de quase 900 cilindradas. Com essa finura aqui, parece uma moto de 300, 500 cilindradas. Não parece o que é. Então, esse também é uma outra característica da Ducati. E se o pessoal vir buscar uma máquina dessa aqui, quanto que vai desembolsar? 52.900 cilindros. Pessoal, questão de preço, eu... Sinceramente, pra mim, foi uma surpresa. Realmente, não é... Não é... Não é papo, não, pessoal. Realmente, os preços estão muito competitivos aqui na Ducati. Eu imaginava muito mais. Fantástico. Os caras aqui não estão de brincadeira, não. Olha só. Agora, eu vou mostrar aqui a irmã maior dela. Então, essa aqui é... É, essa é a 1199 Panigami, né? Ela foi premiada no salão da Intermonte no ano passado. Ela ganhou o prêmio de melhor design em motocicleta. É, no ano de 2013, de todas as marcas e concorrentes, né? Ela evoluiu muito. Antigamente, ela era 1198. E a 1199, ela teve uma evolução e uma reestilização em termos de tecnologia, em termos de design, em termos de acabamento, né? Então, aqui no Brasil, ela é comercializada em três versões, quatro versões, porque tem a 1199 Panigali Senna. Mas ela começa com essa versão, que é a 1199 Panigali ABS. Ela tem oito níveis de controle de tração, três níveis de freio, quatro níveis de freio a motor, três níveis de freio ABS, regulagem de suspensão dianteira e traseira. As regulagens são manuais, né? Além de ter quatro mapas de injeção eletrônica. Todos os mapas, eles são todos configuráveis, ou seja, conforme o grau de nível de pilotagem do condutor, você pode modular o mapa de potência. Ela tem 197 cavalos de potência de motor. 197. Isso, é uma moto extremamente dócil para andar e ela pode ser um bólico, uma Fórmula 1, se você quiser. Sem ter que trocar de moto. Normalmente, as pessoas antigamente compraram uma moto e, conforme vai se aprimorando, vão trocando de moto 50. Uma coisa ou outra. No caso da Panigali, não existe essa possibilidade. Não precisa fazer isso. Ela é a bela e a fera ao mesmo tempo? Exatamente. Essa é a denominação ideal para ela. E ela tem essas quatro versões. Já acima dela é a Panigali S. O que vai mudar, realmente, são as suspensões eletrônicas dianteira e traseira. E a suspensão, ou nem isso também. E roda marquesinha empolgada, escapamento terminório. Então, os equipamentos opcionais que já vêm de série na motocicleta conforme ela vai evoluir. Essa aqui, o pessoal vai? Essa aqui, ela começa com o preço de R$ 72.900. Passa para a Panigali S para R$ 81.900. Depois vai para a Panigali Sena, que é uma edição limitada, para R$ 100.000. E depois a Panigali R, que ela só é vendida sob encomenda. Ela tem tanque de alumínio, suspensão dianteira e traseira a Ohlins, com regulagem eletrônica. Tem mais uma para a direção eletrônica. Tem o DDA, que é o Ducati Data Analyzer. Roda marquesinha, escapamento terminório. Basicamente é um moto de pista. Essa moto tem Data Analyzer, é para o cara chegar lá, espetar, analisar, mexer, aumentar, diminuir. Essa é a Panigali R, que aí vem para R$ 120.000,00, só em encomenda. Essa aqui é a Panigali S, que é a versão de edição limitada da Ducena. Foram produzidas apenas 161 unidades dessa versão. E a diferença que ela tem da S é alguns componentes em trívida de carbono, pintura personalizada e as rodas pintadas na cor da edição primeira, quando o Sena fez a Ohlins. É uma edição de colecionador. Os faróis são em LED, então tem bastante inovação. Dispensão Ohlins. Dispensão Ohlins, é aquele traseiro. Freio Brembo. Freio Brembo, radial. Disco de 300mm dianteiro. Suspensão ativa, hein, pessoal? Ativa, correto? Eu vi aqui pelo cabo. Tem cabo aqui, ativo. Aqui, ó. Tem cabo aqui, ó. Essa daqui é suspensão ativa. A suspensão ativa, a ideia é adaptar aonde a pessoa está andando. Por exemplo, se a pessoa está andando num passeio para uma coisa mais esportiva, endurece, amolece. Exatamente. Na verdade, assim, a Ducati, a suspensão eletrônica da Ducati, ela tem quatro níveis de regulagens. Mas, dentro desses quatro níveis, você tem 38 posições de regulagem. Ou seja, a velocidade de afundamento da bengala, velocidade de retorno da bengala, na dianteira, tem 37 em cada uma. E na traseira, mais 37. Então, você configura a motocicleta conforme o piso, conforme o seu peso e conforme se você vai levar garupa ou não. Então, você tem todo esse setup da moto. Além de circuito, tem circuito que tem curva mais fechada, você regula e tem circuito que tem curva de alta. Você também pode configurar dessa forma. Fantástico, pessoal. Luxo. Como diz o meu amigo Vitor Luciano, que corre o Superbike Brasil, puro luxo. Lindo. E já está à disposição, pessoal. Coisa que outras marcas ainda vão chegar com isso. A Ducati já está aqui para você levar embora. Moto com suspensão ativa. Fantástico. O pessoal aí está na frente aí nessa empreitada aí. Tem tecnologia, né? Tem quick shift, já vem de série. Para quem gosta de usar tecnologia de competição, já vem de série de uma motocicleta que é produzida em grande escala. Isso vem na Paringaria S e na Paringaria L. O mais importante, pessoal, se você quer, já está aqui. Já está na Ducati. Só vem buscar. Então, pessoal, aqui na Ducati tem uma exclusividade. Por exemplo, no caso da suspensão ativa, ela é uma suspensão ativa configurável, é isso? Conforme o nível de pilotagem do condutor, exatamente. Que até o momento não tem nenhuma concorrente que tem esse recurso, tá? Quer dizer, a pessoa tem até condição de fazer acerto de pista, é isso? Na pista, a pessoa acertar a moto, a suspensão... Apertando o botão. Então, é isso aí, pessoal. Então, estamos vendo aqui uma moto exclusiva aqui. Até o momento ela é exclusiva. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu. Agradeço aí o pessoal da Ducati. O pessoal extremamente... Entendeu muito bem aqui o Motolink YouTube. Pessoal extremamente gentil. E vou mostrar essa mercadoria aqui que é... Não tenho o que falar. É a máquina. Acabamento aqui. Não tem... Não tenho o que falar. Fibra. Fibra de carbono. Puro luxo, pessoal. Acabamento do paralelo de fibra de carbono. O paralelo de aquele fibra de carbono. Ah, mas é importante... Acabamento daqui de fibra de carbono. Uma máquina dessa, quanto que ela pesa? Cento e setenta e setenta. Pessoal, eu não... Realmente eu desconheci essa característica também da Ducati. Muito bom ter vindo aqui. A Ducati, praticamente, isso aqui é de uma moto comum. É... Mesmo o super esporte, tá? É praticamente quase o peso de uma seiscentas. Exatamente. Não é preso de uma mil e duzentas, tá, pessoal? Então, realmente, é uma moto... É o que o pessoal fala por aqui mesmo. É puro sangue mesmo. Essa característica... Eu tenho uma moto hoje que ela pesa cento e noventa e oito quilos e eu achava leve. Eu achava leve. Então... Aqui tem a vantagem desse motor bicilíndrico. Por isso que fica leve. E é compacto. É o motor compacto. Deixando o super esporte extremamente... É... Ágil. Ó, é um motor... Motor bicilíndrico. Quer dizer, ele entrega a potência de uma maneira linear. Eu já sei como que é. É bacana. A moto fica mais fácil de pilotar. A moto é extremamente leve. A moto é extremamente também compacta. Podem ver de frente. Ela é extremamente compacta. Olha só. Você olha de frente, não parece que é uma mil, mas nem de forma alguma. Então, realmente, aqui, impressionou aqui o Motor Link. Excelente máquina. Pessoal da Ducati aí está de parabéns. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. Falou.